Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de estreia aqui no canal, pois é o primeiro vídeo da série que estamos fazendo para recreadores. E o nosso primeiro tema é... Estou iniciando na área da recriação, mas não sei por onde começar. É onde que eu começo a ter as minhas primeiras experiências, como eu faço pra começar a trabalhar em hotéis, resorts, acampamentos... É como entrar na área da recriação. Então o vídeo de hoje é com esse tema e eu espero que vocês gostem. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Vitória, mais conhecida como Tia Fiona. Trabalho há 12 anos na área da recriação, em hotéis, acampamentos, festas, festas do pijama, acompanhamentos, viagens de formatura e tudo que tem direito. E há 5 anos eu empreendo e crio novas atividades e oficinas junto com o meu time da Magic Lazer. Além disso, aqui no nosso canal você vai encontrar diversos conteúdos, não só pra vocês recreadores, mas também para as crianças, ok? Agora que a gente já se conhece um pouquinho mais, eu vou passar pra vocês algumas das dicas que inclusive eu utilizei pra expandir os meus conhecimentos na área da recriação. E mais que isso, expandir as minhas experiências, que uma das coisas mais legais da recriação é vivenciar novas experiências, visitar outros lugares, conhecer novas pessoas. Tudo isso é muito legal, mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Ainda mais se você é uma pessoa que veio do interior. Mas nada disso impede, gente. Eu sou a prova viva que se você gosta, se você faz bem feito, as coisas dão certo, beleza? Então vamos lá. Minha primeira dica é a seguinte, procure empresas que sejam da sua região, então que sejam da sua cidade ou da cidade vizinha. Porque no começo, o que vale de verdade é a sua experiência. Então, para as suas primeiras experiências, você pode procurar as empresas aí que estão mais próximas a você. Eu comecei com 15 anos trabalhando como freelancer, então fazia personagens, princesas, até mesmo aqueles personagens de cabeção que a galera veste na hora do parabéns, sabe? Faz parte da recriação e muitos criadores passaram por isso também, gente. Então, o importante é ter experiência, conviver com as crianças, aprender jeito de falar e ver qual é a sua principal característica, com quais dessas coisas você tem mais habilidade. Nesse início, é importante também você pensar em alguns pontos. No caso da empresa que eu trabalhei, eles me deram um curso para a gente começar a trabalhar com eles e eu aprendi a fazer maquiagem artística e também modelagem de balão, além de algumas brincadeiras. Então, eu participei desse primeiro treinamento, foi bem legal, que me deu uma base muito boa, principalmente na maquiagem e na modelagem. Então, a primeira dica é essa, tenha suas primeiras experiências regionalmente. Procure as empresas, bufês infantil, pessoal que trabalha com recriação da sua região, vê se tem alguma pousada, se essa pousada já tem alguém que trabalhe com isso. Agora, a minha segunda dica para vocês é a seguinte, crie um perfil profissional nas redes sociais, principalmente no Instagram. Nessa rede social, você vai seguir outras pessoas que são da área aqui do Brasil, tá bom? Pessoas que trabalham em outros lugares, outros estados, siga outras empresas de recriação, inclusive o Instagram da Magic dá conteúdos maravilhosos para vocês de verdade. Então, vou deixar o Instagram escrito aqui embaixo para vocês. Sigam, sigam os outros recriadores também, hoje em dia tem muito perfil de tio. Você tem uma série de recriadores que você pode estar seguindo e também se inspirando. Lá, muitos deles colocam sobre brincadeiras, sobre os trabalhos do final de semana, então ali você já vai criando um relacionamento. Porque a recriação é muito networking. O dono de um hotel conhece o outro, quem seleciona a equipe desse local. Eu também, se eu contrato um recriador que já trabalhou em outra empresa, eu pergunto para o gestor dessa empresa como foi o desempenho dele, para eu já ter uma base do perfil desse recriador, então é muito legal. Lembrando, o seu perfil profissional vai servir para você colocar pontos do seu trabalho. Por mais que você ainda não tenha tanta experiência. Poxa, eu estou na minha casa, fiz um desenho e ele ficou desse jeito. Nossa, vou postar um Reels, expectativa, realidade. Ou vou postar uma foto mostrando da minha tentativa, a diferença da primeira tentativa para a quarta tentativa. Ah, hoje tem uma festa online que eu vou tentar fazer pela primeira vez, vamos ver como é que eu vou me sair. Compartilhar essas experiências dentro do seu perfil, mesmo que no início você tenha ali 10 pessoas te seguindo. Gente, interaja, participe das lives, tem tido muita live com muito conteúdo bom do nosso ramo, então participe, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link de um post que a gente fez, de alguns perfis que a gente tem como referência, que para você que está começando a recriação, eles trazem muito conteúdo na nossa área, tá? Lembrando que um perfil profissional são dos seus trabalhos. Nada de ficar postando assuntos polêmicos, como política ou a cervejinha que você tomou no final de semana dentro desse perfil, tá bom? Esses outros assuntos você guarda para o seu perfil pessoal, que sua família te segue e seus amigos pessoais também, tá bom? A próxima dica é, a terceira dica agora, hein? Busque mais conhecimento. Fiona, eu preciso me formar em alguma faculdade, eu preciso estar cursando pedagogia, gente. É importante porque agrega ao seu profissional, porém eu comecei com 15 anos, tive as minhas experiências e não fiz faculdade, nem de educação física, eu até cursei durante um tempo, mas tranquei para continuar na área da recriação. Não é uma coisa que é obrigatória você ter. O que é importante? Você ter o conhecimento e a prática. Parte desse conhecimento você pode encontrar sim hoje, tanto no YouTube, quanto nos perfis que a gente citou na dica anterior. E também muitos e-books gratuitos, pesquisas no Google, então você consegue ter 100 atividades para se fazer na piscina, 5 atividades para se fazer em local fechado. Gente, tem muito conteúdo, inclusive livros muito bons que foram escritos, voltados para a área da recriação. Você já vai estar tendo a prática, vai estar fazendo networking com as outras pessoas do seu ramo e vai estar ainda agregando o seu conteúdo, tá? Que são coisas que você não aprende na prática. Você aprende o conteúdo para depois executar ele na prática. Beleza? Três dicas aqui já. Agora sim, depois das suas primeiras experiências, já ter feito algum networking ali na rede social, ter pesquisado um pouquinho, aí você vai começar a aprofundar e a expandir um pouco mais suas experiências. Como, Fiona? Vou pesquisar em uma amplitude um pouco maior, um pouco mais longe da minha cidade, talvez em uma capital que seja mais próxima ou um litoral, alguns hotéis, resorts ou empresas que aceitem recriadores que sejam de outra cidade, ok? Então, a partir dali, você vai fazer uma pesquisa. Muitas das vezes, você vai telefonar ou vai pesquisar alguém que já trabalha lá dentro. Então, poxa, eu quero trabalhar numa avisa resort. Vou ver se um desses recriadores que eu sigo nas redes sociais já trabalha no local. E vou fazer uma pergunta para eles. Oi, tudo bem? Sou ciclano, minha cidade é tal. Estou querendo ter mais experiências. Acho muito interessante o hotel que você trabalha, saber me dizer como eu faço para também estar fazendo parte dessa equipe, estar tendo essa experiência. Então, converse com essas pessoas. Mas, se você não conseguir nenhum contato naquele hotel, telefona a gente. E que pergunta, olá, tudo bem? Você teria como me passar para o responsável de lazer? Vocês têm recriação no local? E pergunta, vocês terem um e-mail para eu estar enviando meu currículo? Eu tenho algumas experiências? Participe de processos seletivos. Procure no Google. Comece a expandir a sua amplitude. Porque vida de recreadora é mochila nas costas e pega ônibus. Eu já cheguei a pegar, por exemplo, numa avisa mesmo. Eu trabalhei lá faz alguns anos. Depois tive a oportunidade de dar um curso lá para os recriadores. E eu lembro que lá foi um dos lugares mais distantes, assim, que eu trabalhei no sentido de transportes. Então, eu tive que pegar uns quatro ônibus até chegar até o local. Mas faz parte. Quem quer, consegue, vai atrás. Tenha isso em mente. Se você quer rodar, se você quer ter novas experiências, principalmente na área da recriação, você precisa aprender a criar a sua logística. Você precisa pesquisar como você vai, porque quase nenhum dos lugares que você vai atuar vai dar tudo mastigadinho para você. Poxa, Vicky, super legal a experiência, mas 30 reais a diária? Se você está começando e se o seu desejo é rodar, você não deve ir pelo dinheiro. Você deve ir pela sua experiência, ok? E lá, eles vão conhecer o seu trabalho. Se você fizer um bom trabalho, a segunda conversa já é outra. Já é, olha, agora vocês conheceram o meu trabalho. Será que teria uma forma de a gente aumentar um pouquinho mais? Eu vim em uma cidade um pouco mais distante. Você mostrando seus diferenciais profissionais, com certeza as empresas conseguem conversar e ir melhorando aos poucos aí o seu cachê, tá bom? De todos os lugares que você vai passar, você vai tirar algo positivo, algo bom. Uma criança que você conheceu, outra criador que você conheceu, enfim, gente. O que vale é a experiência, principalmente para quem está começando, tá? Então, esse vídeo é para você que está começando. Então, se você já está começando falando... Ai, esse cachê é muito baixo, não sei o que, não sei o que. Eu fiz muita coisa, assim, por exemplo, aqueles cabeções que eu ficava 6 horas em shopping, tudo bem, que eram anos atrás. 5, 6 anos atrás. Mentira, gente, 8 anos atrás. E eu ganhava 30 reais para ficar 6 horas de cabeção, mas eu estava lá amarradona, porque eu com 15 anos eu ia trabalhar onde? Então, eu gostava, porque eu estava fazendo meu dinheiro, era alguma coisa freelance. O dia que eu não quisesse era só não marcar e não ir, galera. Então, é isso. E vamos, então, para a dica valiosa de ouro, a mais importante de todos, que eu já falei aqui até agora. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, dar um like. Se você tem uma dúvida até aqui, pode escrever nos comentários e assiste esse vídeo até o final, gente. E a dica valiosa de ouro é a seguinte. Parece simples, mas não é. Faça um bom trabalho e seja um bom profissional. Se nos seus primeiros trabalhos você já der vacilo, ou fui numa festa no dia anterior, acordei atrasado, é, ai, não posso ir, invento uma desculpa, fechou, não foi, é, cometeu algum erro muito grave, assim, durante o seu trabalho. São coisas que não são adequadas dentro de um perfil profissional do recriador. E se você acha que ninguém nunca vai saber aquilo de errado que você fez, você está muito enganado. O ramo da recriação, galera, é um ovo. Todo mundo se comunica. Se você der um vacilo aqui, é muito difícil você conseguir outros trabalhos. Pense e tenha na sua cabeça que você é a sua empresa. Muito tempo a recriação foi vista como uma carreira freelance, realmente ela é. Porém, é uma carreira que consegue te proporcionar uma estabilidade durante um período muito bom. Depois que você passa por todas essas experiências, ah, eu tenho seis anos, oito anos de recriação, você pode escolher. Se você formou um profissional, você pode escolher quais desses lugares você quer continuar a trabalhar. Ah, qual desses lugares eu me identifico mais, qual desses trabalhos tem um plano de crescimento. Então, tudo isso você vai avaliando. Mas, pra você continuar no ramo, você precisa ser um bom profissional. Ok? Estamos conversados? Espero que sim. Espero que, de alguma forma, tenha ajudado você que está aí em casa, que está buscando um trabalho na área da recriação. Vá se capacitando, se profissionalizando, procurando essas equipes da sua região. Veja se elas estão dando treinamento durante esse período. que está mais fraco e tudo mais. E é isso, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, mais uma vez. Dar um like, ativar o sininho e continuar acompanhando todos esses conteúdos aqui. Ok? Beijão e até a próxima! Até a próxima! Tchau!